Computador todo mundo conhece. E supercomputador? O que fazem essas máquinas impressionantes? E em que elas são diferentes dos micros que já fazem parte da nossa vida? O que é um supercomputador pra você? Um ultrabook de última geração ou um desktop tunado top de linha? Esqueça! A máquina que você está prestes a conhecer é diferente e muito superior a tudo o que você já deve ter visto até hoje. Dentro dessa sala está um dos computadores mais potentes do Brasil. O equipamento foi adquirido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, para atender o Instituto de Astronomia da USP. Aqui, pesquisadores trabalham com telescópios de última geração para captar as primeiras informações sobre uma estrela ou constelação, por exemplo. Esses dados são coletados em forma de números, que posteriormente são analisados por um especialista através de equações matemáticas. No final, o modelo matemático é comparado ao que foi observado no telescópio para os cientistas validarem, ou não, suas teorias. Você tem duas âncoras, de um lado, pra compreender a natureza. O primeiro, o que a natureza te diz. E o segundo, aquilo que você imagina. Só que você tem que testar aquilo que você imagina. Você não pode ficar só imaginando, você não tem sentido nenhum. Nós temos aqui pesquisadores com forte atuação na área teórica, né? Então esses pesquisadores precisam de uma capacidade de computação alta para desenvolver os seus modelos matemáticos. É nesta fase de cálculos literalmente astronômicos que entra o supercomputador. São três máquinas trabalhando simultaneamente. E se você já achava um processador de quatro núcleos incrível, olha só os dados dessa super máquina. Cada segmento do computador é chamado de Blade. Cada um contém 24 processadores e 24 GB de memória RAM. No total, são 96 unidades como esta, o que resulta em mais de 2.300 núcleos e incríveis 4,6 terabytes de memória RAM. É graças a esse equipamento super moderno que se tornam viáveis as pesquisas de astronomia em um curto espaço de tempo. Por exemplo, um cálculo bastante cotidiano que eu faço no dia a dia e que leva uma hora nessa máquina nova que a gente comprou, levaria num desktop rápido de uma pessoa em casa, levaria mais de sete anos para fazer essa conta. Então são contas muito pesadas e que exigem uma capacidade de computação alta. O equipamento chegou ao prédio da Universidade de São Paulo há apenas seis meses. Por isso, os pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas ainda estão aprendendo a trabalhar com ele. A aquisição coloca o Brasil na vanguarda mundial dos estudos astronômicos e ainda permite que modelos matemáticos mais precisos e completos sejam desenvolvidos por aqui. O investimento não é baixo. O supercomputador foi totalmente pago com dinheiro público, ou melhor, com dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. E não é pouca coisa, não. Os três clusters custam algo em torno de R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Mas para uma máquina como essa funcionar, é necessária toda uma infraestrutura dedicada. Foram mais de R$ 80 mil gastos no ar-condicionado, R$ 200 mil só no no-break e outros R$ 80 mil em cabos. Tudo para que essa sala funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se além de tecnologia, você também curte astros e estrelas, acesse olhardigital.com.br. Junto ao texto que acompanha essa matéria, você encontra um link para descobrir cursos gratuitos sobre astronomia na USP. Lá você aprende até a fotografar o universo. Quer embarcar nessa viagem? Aproveite e participe. O caminho você já conhece.